No nosso último programa, o apresentador Francisco José, o Chicão tradicionalmente conhecido, abordou um assunto muito importante, onde fez uma observação em relação à pandemia no país, dizendo que da forma em que estamos, não iria demorar para outros países proibirem a entrada de brasileiros. Porém, esta situação já começou a acontecer entre estados brasileiros. O governo do Pará decidiu proibir a entrada no estado de embarcações de passageiros provenientes do Amazonas, unidade federativa com a qual faz divisa. Já em vigor, a proibição consta no decreto 1.273, publicado ontem, quarta-feira, no Diário Oficial Paraense. Assinado pelo governador Hélder Barbalho, o texto sugere que o objetivo da iniciativa é conter a disseminação do novo coronavírus. Nós estamos publicando um decreto estadual no dia de amanhã, proibindo a circulação de embarcações com passageiros vindo do estado vizinho do Amazonas. Isto é uma medida preventiva e fundamental para que possamos evitar a ampliação do contágio dentro do estado do Pará e, consequentemente, os problemas em saúde em face à pandemia do coronavírus. De acordo com o governador, órgãos estaduais de segurança pública, como a Polícia Militar, vão fiscalizar o cumprimento da proibição. Aos donos das embarcações que forem flagrados desrespeitando a medida serão inicialmente advertidos. Se voltarem a incorrer a infração, serão multados em 10 mil reais, podendo também ter seus barcos apreendidos. As nossas fronteiras estarão fechadas para o estado do Amazonas, com monitoramento da Polícia Militar do Estado, com embarcações e aeronaves, para que possamos fazer cumprir esta medida preventiva de restrição para proteger a nossa população. Segundo o governo paraense, até as 18 horas de ontem, o estado acumulava 306.029 casos confirmados da Covid-19 e 7.366 mortos pela doença, desde que a presença do novo coronavírus no país foi confirmada, no fim de fevereiro de 2020. Outros 1.110 casos suspeitos continuam sob análise. Já o Amazonas, que enfrenta uma nova crise no sistema de saúde pública e privada, com aumento do número de internações provocando dificuldades de abastecimento de oxigênio nas unidades de saúde, contabilizava até ontem 219.544 casos confirmados, 5.879 óbitos, 27.676 pacientes em observação e 540 casos suspeitos de pacientes internados em observação. Obrigado. 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 Obrigado.